No podcast mostra que os ruralistas eram para amar o Lula, porque o Lula fez tudo por essa turma, fez, venderam arroz a preço bom, venderam carne a preço bom, mas Jaqueline, a resposta a essa questão, digamos assim, está no Alisson Mascaro, no Crise e Golpe, aquele livro que o Mascaro lançou em 2014, Crise e Golpe, ali o livro está aqui na minha estante, eu não vou lhe buscar agora, mas ali, bem no início do livro, o Mascaro tem genialmente a explicação do porquê do golpe. O Alisson Mascaro diz assim, o golpe foi quantitativo e não qualitativo, significa que não mudou a qualidade do regime, não vivíamos num regime de esquerda e passamos a um regime de direita com o golpe, não, vivíamos naquele contexto que o Nildo Orix chama de consórcio petucano, há muito mais uma sequência das políticas econômicas de Fernando Henrique, Lula, Dilma, do que uma ruptura entre uma e outra, PT governou na centro-direita, políticas keynesianas, políticas sociais democratas, de amplíssima acordo de classes para alimentar, para produzir emprego, para alimentar a classe trabalhadora, inequivocamente. Aí entra o detalhe do Alisson Mascaro, o golpe foi quantitativo, mudou a quantidade que as classes dominantes extraíam da força de trabalho, eles queriam não mudar a qualidade do regime, mas aumentar a quantidade de mais-valia extraída da classe trabalhadora, aumentou a quantidade, tem muito mais lucro sendo extraído da força de trabalho de cada um de nós. Aumentando a extração de mais-valor da força de trabalho, aumentou o desemprego, diminuiu a alimentação da classe trabalhadora, a fome hoje no Brasil, graça entre 40 e 50 milhões de brasileiros, o desemprego em números mais exorbitantes ainda. Então, Jaqueline, a resposta a isso está em Alisson Mascaro, tá? Na verdade, o Lula agradou gregos e troianos, agradou por um tempo até que os troianos disseram, não, nós queremos mais, queremos mais, a quantidade, então por isso deram o golpe, concretizaram o golpe. Vocês lembram de ontem que eu estava em trânsito e analisamos tudo isso? Eu vou escrever um artigo, vou mandar para o 247 entre hoje e amanhã, talvez durante a semana. Eu vou comparar o golpe de 64 com o golpe de agora. O golpe de 64 não nasce em 64, o golpe de 64 nasce antes de, nasce em 50, quando Getúlio assume novamente pela via democrática. E aí, em 54, Getúlio se mata, adia o golpe. Em 61, Brizola adia mais uma vez o golpe com a rede da legalidade. E aí, em 64, o golpe vem às claras. Em 68, ele assevera-se em 13 de dezembro de 68 com o ato institucional de número 5. Portanto, o golpe lá também teve várias fases, é isso que eu estou dizendo. Hoje, o golpe também tem várias fases. E ontem, a gente, aqui na análise, a gente separou o golpe em várias fases. Tem a fase que ele começa em 10, quando Dilma assume seu primeiro mandato. Em 13, quando emerge a Revolução Colorida no Brasil, o golpe já está em curso. E ali é o golpe encapsulado. Aí, de 13 a 16, que é quando o golpe é efetivado no Congresso Nacional, é o golpe edulcorado. Vai ganhando cores benévolas, vai sendo pintado com cores e contornos benevolentes com a classe trabalhadora de uma Revolução Colorida. Estou fazendo aqui uma metáfora com uma Revolução Colorida. Aí, em 16, aquele gangster chamado Eduardo Cunha, que agora recuperou seus direitos políticos, efetiva o golpe, bota Michel Temer no comando. Aí o golpe está legalizado. Vai até 2018 com uma eleição sem nenhuma legitimidade. O principal candidato, que era o primeiro colocado nas pesquisas, ganharia até em primeiro turno. É preso de forma ilegal por um juiz que a Suprema Corte Brasileira considera suspeito. Portanto, era um processo inválido. Portanto, a eleição de 2018 não vale. Ela não ocorreu. O que ocorreu em 2018 foi um protocolo eleitoral. A eleição mesmo não teve, porque o principal candidato estava preso ilegalmente e o juiz que cometeu essa infração recebeu em troca um cargo de ministro da Justiça no governo vencedor. Aí, então, em 2018, o golpe deixa de ser somente legalizado e se institucionaliza. É o golpe institucionalizado que é o que estamos vivendo até agora. dia 2 de outubro, daqui 70 dias, 70 e pouquinhos dias, nós teremos a oportunidade, enquanto população, enquanto classe trabalhadora, de reverter o golpe, subverter o golpe. Se elegermos Lula em primeiro turno, interrompemos o golpe em curso. Se não elegermos Lula em primeiro turno, só Deus sabe, isso aqui é uma força de expressão, vocês sabem, só Deus sabe o que pode acontecer. O golpe tem quatro fases, de 10 a 22, 12 anos, meus caros. Em 64, ele levou 14 anos para ser gestado. Agora, estamos no 12º ano, nada de novo no fronte. O golpe encapsulado, o golpe educorado, o golpe legalizado e o golpe institucionalizado. Claro que eu aqui estou me inspirando naquele jornalista conservador chamado Hélio Gaspari, que não do golpe, mas das fases da ditadura, nomeou de ditadura envergonhada, ditadura escancarada, ditadura... Livros bons, hein? Fez entrevistas junto com os ditadores, não é? Perfeito. Obrigado. Obrigado.